Olá, a Agenda UFPB na sua tela. Se você é estudante de pós-graduação no Campus 1 da UFPB e quer o subsídio integral no restaurante universitário, ainda dá tempo de se inscrever. As inscrições foram prorrogadas até o dia 12 de abril e devem ser feitas pelo CIGA. O Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba abriu inscrições para o Tech Startups. O curso será oferecido na modalidade EAD e é voltado para negócios associados à engenharia de software e aplicações no mercado. Os interessados devem se inscrever até este domingo no link que aparece aqui na tela. E se você é estudante de Direito ou tem interesse na temática energética, o grupo de pesquisa Don Quixote está com inscrições abertas para o Seminário Internacional de Direito e Energia Eólica e Solar na Iberoamérica. Você pode se inscrever até o dia 12 de abril pelo CIGA Eventos. E a nossa agenda termina aqui. Mais informações nas redes sociais da ASCOM e da TV UFPB.